Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lu trouxe uma sugestão de atividade para vocês fazerem domingo no dia dos pais Então chama o papai, chama o vovô, chama o titio, chama quem tiver em casa para participar dessa atividade que é muito divertida E eu vou começar pelos materiais, combinado? Vamos lá, para essa atividade vocês vão precisar de copos plásticos Pode ser copo descartável, copo de plástico para não quebrar, beleza galera? Podem pegar 4, 5, 6, até 6, está ótimo, está bom para essa atividade E tampinhas de garrafa, eu peguei 4, então são 4 tampinhas de garrafa e 4 copos Tem que ser a mesma quantidade de copos e de tampinhas, ok? O que vocês têm que fazer nessa atividade? O papai, se eu for o papai que for começar, o papai vai começar com os copos, por exemplo O papai começou com os copos de um lado e vocês vão ficar com as tampinhas de garrafas do outro lado, tá? E aí vocês têm que arrastar, jogar assim a tampinha no chão, deslizando ela no chão, tá? Para o papai tentar pegar a tampinha com o copo É muito legal, gente Eu vou mostrar, vou demonstrar no vídeo, tá bom? Que eu preparei o vídeo para vocês demonstrando a atividade Minha mãe foi jogando a tampinha para mim e eu fui tentando pegar com o copo Primeiro eu fiz com a mão direita, depois eu fiz com a mão esquerda, tá bom? Desafiem o papai a fazer com as duas mãos e ver quantas tampinhas de garrafa ele consegue pegar Beleza? Gostaram dessa sugestão de atividade, gente? Eu adorei, achei ela muito divertida Então desafiem todo mundo que estiver em casa e depois me contem Quem pegou mais bolinhas? Vocês ou o papai? Quero saber, hein? Me conta depois, beleza? Beijo, feliz dia dos pais para todo mundo Que seja um dia lindo para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus